Tem uma frase do Oscar Wilde que é Me curou pra crítica Que é genial, ele diz Toda crítica é uma autobiografia Tem algum raciocínio de inteligência Algum raciocínio, alguma Colocação Sempre é bom, às vezes se agride na hora Porque o cara pôs o dedo numa ferida Que você não quer ver Mas depois você retrabalha aquilo Não cria rancor É chamar o filme pra dançar Um bom crítico tem que ter a sorte de ter um bom crítico Estar vivo escrevendo no momento de um grande cinema E eu acho que um bom crítico diante de obras medíocres ou medianas Não conseguirá jamais ser um bom crítico Quando eu boto um filme pra concorrer Eu vou respeitar Se eu boto um filme, se eu jogo um filme Pra as pessoas se criticarem Tem que receber qualquer crítica É o jogo Esse é o jogo É o jogo E o jogo